Temos e acertos de The Weeknd e Anitta no show aqui em São Paulo. Lembrando que essa análise é uma análise ocultista e de magia. E é muito notório que a maioria dos artistas, eles gostam de trabalhar com os arquétipos. E dentro desses arquétipos, essa energia acaba sendo trabalhada a favor desses artistas. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que também cada arquétipo traz com ele o seu lado sombrio. E é aí que precisa de equilíbrio. O acerto desse show foi o The Weeknd, que percebendo o excesso da energia fogo, o que ele fez? Ele trabalhou com o dourado. O dourado em suas vestimentas simboliza a cor do ouro que está totalmente ligado com a riqueza, com o poder e com o elemento terra. Ou seja, ele se estabilizou e ficou com todo o poderio do show para ele. Infelizmente, o erro do show foi a Anitta trabalhar com o excesso da cor vermelha, ou seja, com o excesso do fogo. Essa excessividade desse trabalho com esse poderio do vermelho vai trazer para ela totalmente ao contrário daquilo que ela desejava, que era trazer ali a energia do público para ela. O que aconteceu? Dentro dessa energia com o excesso do fogo, o que ela conseguiu e o que vai reverberar agora, nesses próximos tempos, é um excesso de ansiedade, um desgaste e principalmente algumas intrigas dentro da carreira dela.